Não, nem fudendo. Não. Não, não, não. Ah, não. Ah, não, não, não. Aí zoou. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera. Mas, cara, o Paulo deu uma bombada fodida aí recentemente por causa do Modern Warfare. Como vocês sabem, eu gosto de dar uma moral pra esses caras aí da comunidade Sniper. Porque realmente é uma parada que tá morrendo. Então já sabe, vai lá no canal dele, inscreve lá, dá like nesse vídeo aqui, dá like no vídeo dele. E bora encher o saco dele pra fazer um esquadrão, que eu tô tentando chamar esse esquadrão aí já tem um tempão. É eu, Doubles e Paulo. Fala sério. Esse esquadrão aí ia ser insano. Mas então bora lá assistir o vídeo. Esse vídeo aqui é ele sendo xingado pelos caras falando que ele é hacker, basicamente, saca? Só vamos, me. Que isso, véi? Ó os kids, putaço. Caralho, mano. Filho da puta. Oh, é muito engraçado quando cai com os caras assim, véi. Nossa, eu rio demais, mano. Olha, tomou. Não, nem fudendo. Não. Não, 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 não. Oh, desde os codes antigos eu não acerto um astro em knife dessa, véi. Também eu parei de tentar, né, mas... Mano, eu direto acertava os na cross the map. É insano demais isso aí, véi. Você tá louco. Nossa. Uh, que isso, hein? Nossa, tinha um trilátero ali. Mano, os caras de costas. Nossa, os caras estavam brisando ali, véi. Não é possível. Caraca, mano. Olha isso. O bicho é brabo. O Paulo sempre foi brabo, véi. Nos outros codes ele destruía também. Você tá maluco. Nossa. Quero ver os xingamentos. Quero ver gente xingando. Quero ver gente puta. Que coisa aí de arma, mano. Que faz, hein? Cala a boca. Eu não tô fazendo alguém só pra saber qual arma é melhor, hein, cunho. Vou camperar que eu preciso. Que carregue. Que? Cala a boca. Você não tem amigo, não, cara? Você não tem amigo. Cara, fala. Você não tem amigo, não. Quanto, cara. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Deixar o shot aberto é... Cara, esse code aqui, inclusive, o chat dele é muito bom, véi. Porque, tipo assim, nos outros codes tinha morrido essa parada de chat. Eu acho que é por causa do crossplay, né? Porque, assim, querendo ou não, se você for jogar com outras plataformas, você tem que falar pelo chat do jogo, entendeu? E nos últimos codes, não tinha mais isso não, véi. Ninguém falava bosta nenhuma na partida. Nada, tipo, zero. Nem de hack, tu. Caramba, véi. É muito bom você chamar de hack, na moral. Melhor coisa que tem, véi. Quando você não é hack, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Nossa, o cara não viu, véi. Putz, o cara tá muito em nárnia. Não é possível. Os cara, putaça, é muito bom, véi. O cara é muito cagado. Esse cara, é sorte, pô. Isso é tudo sorte. É porque sniper, você nem precisa fazer nada, né? Você só dá um tiro, o bagulho já vai automático. O que é isso, véi? O que é isso, véi? Nossa, mas tem muito tempo que eu não acho umas salas dessas aí, bro. Que isso, os cara brisado. Olha, os cara parado, mano. Ô, meus caras, é tudo MLG, véi. Os caras, tudo campeonato mundial. O nego chega pulando na esquina, assim, ó. Dá logo três bunny hop, assim, ó. Cê é louco, mano. Eu acho que eu também não jogo tanto multiplayer, assim, mais, saca? Eu tô jogando mais Warzone. Eu jogo quase que nada de multiplayer. Talvez por isso que eu não acho umas salas boas, né? Olha só o bicho destruindo, mano. Não se pode. Não se pode, não se pode. Suapção. Já morreu? Já, comecei a parar de ver hoje. Tinha nem escolhido a classe ainda. É, porque então é um moleque que fez um ponto de lixo, né? Vai pra mim. Brabo. Ó. Vai? Vai limpar. Uh! Já começou assim, véi. Quadzinho split. Né? Lindo, lindo. Quadifique. Aqui ele vai. Brabo, brabo, brabo. Cê é louco. Fechou com o nosso corpizão ainda. Tá aí um sniper que eu queria ter e não tenho, véi. Mas também não quero gastar dinheiro com isso. Mas é bonita demais essa HDR, mano. Cê é louco. O que tá me dando gatilho é esse FOV, véi. Putz, o FOV tá abaixo demais, mano. Nossa, eu uso o FOV no máximo. Parece que eu tô com um cabresto, assim, ó. Parece que eu tô assim, ó. Nossa, cê é louco. É agitado. Mano, eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Como em pleno 2020, os cara não sabem o que é um quickscope, mano. Ou, os cara nunca jogaram um BO2, que foi, sei lá, o COD mais famoso de todos. Só tinha quickscope naquele trem, mano. Como é que os cara nunca viram um quickscope na vida, véi? Isso é impossível. Não tem como, saca. Nossa, mas fica gostosinho um videozinho com low-fi no fundo, assim, né? Nossa, eu mandava muitos vídeos, assim. Era muito gostosinho. Ficou bom de assistir, cara. Caralho. Uma monstra que eu parei de usar. Parei de usar a 357, depois que virou meme. Eu usava ela muito no começo. Depois que virou meme, aí eu parei, aí eu grillei com ela. Esse é Paulo. Mano, os cara... Os cara tão em Nárnia. Meu Deus do céu. Caraca, eu não acho esses caras não, véi. Tô impressionado. Como assim, mano? Ou, eu gostaria muito que esse jogo não tivesse os skill-based matchmaker. Eu ia jogar muito mais multiplayer, véi. Não tem lógica. Olha os caras que eu jogo. Mobilete. Legacy. Shand. Sniper Fairy. Só os viciados. Só os viciados. Só joga com viciado. Mano, eu caio nas partidas, não tem nem o que fazer, saca? Meu Deus do céu. Tem partida que você fica assim, ó. Você fica... A deriva. É foda, viu, véi? Não é possível. Essa é nova, essa eu nunca vi. Já tá assistindo muito... Tá assistindo muito Estoritiano, véi. Estoritiano. Estoritiano. É hack. Ah, achei que ele ia chamar de hack. Não teve tanto cara putaço nesse vídeo. Queria ver mais cara putaço, véi. Muito bom os cara putaço. Você explodiu ali. Eu fiquei sem entender. Tipo, eu não morri. Nossa. Tadinho do cara, velho. Meu Deus. Destruído. O Geladeira Gamer ficou... Esse ficou putaço. Esse eu gostei. Tô emocionado. Tô emocionado. Eu não tô chorando. Caralho. Nem ficou. Parece que ele era fã, né? Geladeira Gamer. Ficou emocionado. Ah, não. Ah, não, não, não. Aí zoou. Aí zoou, pô. 360 no scope, mano. Vira pro player. Vai se... 360 no scope na minha cara, mano. Eu tô encantado. O cara... O cara ficou zo... O cara ficou putaço, véi. 360 no scope na minha cara, véi. Pô, esse foi fudido. Você tá louco, véi. Gente, esse aqui é o Paulo. O cara foda pra caralho. Acompanha o cara lá. É um dos poucos snipers que restaram aí na comunidade. E como eu falei, a gente tem que dar uma moral maior aí. Porque... Mano, fala sério. Isso aqui é gostoso, véi. Jogar de sniper é gostoso. Muito melhor que, ó... RP7 aqui, ó. Não, mano. Chega de boa assim, ó. Mano, ó. Então, dá uma moral pros caras que é sniper. Vai lá no canal dele. Se inscreve. Vai no canal do Double também, que é outro mito da Sniper. Comentem pra mim se vocês querem que eu reaja mais alguém. Sei lá, às vezes vocês querem ver outra pessoa aqui no canal. Tô planejando um do meu conterrâneo aqui. O mito. O monstro. Stolenzão, hein. Mas aí vocês comentem pra mim se vocês querem ver ou não. É nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.